Teu estudo e a tua profissão, você também tem um emprego, né? Sim. Elas estão presentes também no M10? Então, acho que de uma maneira, sim, sim. Não muito fortemente, né? Por exemplo, eu estudo em ciências sociais, então, estou às voltas aí com Martins, do Cain, sociólogos, politólogos, né? Mas eu não... mas isso não é uma questão que aparece muito forte no livro. Qual é a parte do livro que você mais gosta e que mais se identifica contigo? A parte que eu mais gosto... Eu gosto muito das discussões filosóficas, discussões científicas, às horas que você tem que explicar o que aconteceu, a parte do tempo e tal. Uma parte que eu gosto muito de explicar e tentar fazer aquilo ficar mais fácil de entender, ou, de repente, dar um twist na trama, né? Fazer aquela coisa ficar mais... o leitor ficar mais... opa, o que está acontecendo aqui e tal, coisa, né? Acho que são as partes mais interessantes. É um livro que a pessoa que lê, ela consegue identificar o que é que você quer dizer na história? Ela é de fácil leitura? Bom, eu acredito que... É porque viagem no tempo nunca é assim fácil, né? É uma coisa que sempre dá um nó na cabeça, assim, né? E é uma coisa que acho que a pessoa tem que ter uma certa atenção e tal, e vai chegando no final em que as coisas vão se clarificando, às vezes ela insere mais elementos e que a pessoa precisa ter mais atenção para realmente, assim, pegar, acho que a mensagem, porque às vezes é um pouco, né? Quando tu pegou pela primeira vez o M10 em mãos, o que é que você sentiu? Orgulho, assim, né? Eu trabalho, ah, né? Aí eu alívio, né? Tipo assim, ah, terminei esse trabalho, porque ideias muitas, né? Mas concluir é uma coisa muito difícil, né? Acho que muita gente passa por isso também, tem... Começa, mas não termina algo, né? Comigo não foi diferente, mas esse foi o primeiro livro que eu terminei, então eu senti, poxa, consegui, não é? É muito satisfatório, assim, ver o nosso trabalho. Durante o tempo que você escreveu o M10, você deve ter encontrado algumas dificuldades para dar sequência na história. Deu vontade de parar ou tu buscou alternativa para poder dar sequência no livro? Não, não, eu quis dar continuidade mesmo. E, na verdade, foi uma questão de momento certo, né? Porque, na verdade, esse livro foi escrito em janeiro, então época de férias, época de, né? Então eu consegui me dedicar muito a esse livro. Então, e uma coisa interessante é que no próprio processo de escrita, né? A gente deixa a história levar a gente. Então, a gente começa com uma ideia na cabeça, mas se, de repente, a lógica dos personagens, a gente acha que... eles meio que criam vida na nossa cabeça, né? Tem uma vida própria. Então, se eles fariam uma coisa, de repente, que eu não tinha em mente, vamos lá, vamos escrever. Então, várias situações aqui foram coisas que eu nem tinha imaginado acontecendo no começo, mas eu pensei, pô, mas essa situação aqui eu acho que acontecia tal coisa. Então, vamos lá, né? E a história foi, foi. Durante a experiência que tu escreveu o M10, nenhum amigo teu assim... Esse cara é louco. Esse cara tá parando de fazer, de se divertir, de sair, de ir pra balada pra ficar escrevendo o M10, nunca te chamar de louco. Não, pois é. Eu acho que se o processo fosse mais demorado, também... Mas ele foi rápido, então acho que não teve muito... Escreveu muito de madrugada, né? É uma hora que eu... É uma hora que eu mais me inspiro pra escrever, mais ideias vêm. Então, acho que... Não, meus amigos nunca... É claro que não vai parar no M10, né? Existem outros projetos literários. Você pensa em escrever o que agora? Agora eu já tô preparando um novo romance, né? Tô já trabalhando numa nova obra, né? Tá aí pela metade já. E ideias não faltam. Assim, ao longo da minha vida, né? Eu já fui criando um monte de ideias, um monte de coisas que podem virar, sei lá, peças de teatro, livros, um monte de ideias, né? Que eu guardo ali na gaveta, só esperando a hora delas aflorarem de novo. E os teus desafios daqui pra frente como escritor? Se agora tá entrando aí pra história, né? O primeiro surgiu. Teus desafios como escritor? Eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Com tudo que a gente faz, né? E... É interessante ver as críticas das pessoas, né? Esse livro eu coloquei alguns amigos pra ler antes, né? Dar ideias e tal. Então, sempre que a gente releia, a gente encontra alguma coisa que a gente pensa, pô, aqui eu posso melhorar, aqui eu posso, né? Então, fazer uma narrativa cada vez melhor e tal. Acho que mudar o próprio estilo, esse meu novo livro que eu tô escrevendo, tô... É bem diferente desse, né? Então, assim, é... É experimentar, né? Eu acho que essa ideia da arte, né? O grande objetivo da arte é um desafio mesmo. Quantos personagens tem nessa história, M10? Cerca de... Dez, onze, doze. E dentre essas doze personagens, qual que mais tu identificou? Esse, tu olha, tu ouviu, tu ouviu, tu ouviu, esse personagem é o Peterson? Quem é? Poxa, é uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Tem muitos personagens, como eu falei, né? Cada um tem uma característica. Mas eu acho que um personagem que não só eu, mas qualquer um se identificaria muito é a protagonista, a Vanessa, né? Seja de que idade for. Porque ela é confrontada muito fortemente. Se a questão de ideal tem uma realidade muito normal, faz sempre as mesmas coisas e tal. E, de repente, ao se ver... Poxa, e agora, né? Estou nessa situação totalmente diferente do que eu tinha imaginado para a minha vida. O que eu vou fazer? Como é que eu tenho que me importar agora? Minha vida está toda desmoronando. Então, é uma coisa que nem todo mundo passa por isso. Mas, às vezes, não precisa ser uma viagem no tempo, né? Todo mundo, lógico, que às vezes enfrenta situações que, nossa, nem esperava na vida e tem que se virar. É um livro para que faixa de etária de idade? Jovens, jovens adultos, até 180 anos, né? Pessoal, onde é possível adquirir o teu livro, o M10? Então, o M10, como é uma produção independente, né? A gente está aí em conversação com editoras e tal, ele pode ser adquirido no meu site, né? www.m10livro.com.br Lá tem todas as instruções para compra, você pode baixar os primeiros capítulos para ler gratuitamente, né? E agora a gente está lançando também hoje uma promoção que vai sortear um livro, né? E a promoção é o Objeto do Futuro, né? Então, já no estilo do livro e tal, a pessoa responde a pergunta Que objeto você gostaria que viesse do futuro para você? Então, de repente, sei lá, uma foto do seu futuro filho, né? Ou então, de repente, um resultado futuro que você está esperando, uma coisa. O que você gostaria que viesse? Então, respondendo essa pergunta, tem vários meios pelo Twitter, Facebook, né? Você está concorrendo ao livro que a gente vai sortear aí. E quem quiser participar, como é que deve fazer? Para participar da promoção. Para participar da promoção. Você pode ter vários meios lá no site, m10livro.com.br E esse que está aparecendo agora aqui no vídeo, né? Isso, exatamente. Isso é m10livro.com.br Você entra lá, pode fazer um comentário lá no site. Ou seguir a gente no Twitter, né? Arroba m10livro e postar lá a frase, né? Tem todas as indicações do site. Ou gostar do livro no Facebook, a gente tem a página do Facebook também. E postar no mural lá a resposta para a frase. Esse livro você não vai colocar em livraria para vender? Agora a gente ainda está em negociação e tal. Estamos vendo como é que vamos conseguir isso. Mas, por enquanto, é só na internet. Você estuda onde, ô Peterson? Então, agora eu estudo na UFSC, né? Na Federal, ali de Santa Catarina. Faço Ciências Sociais. E durante o ensino médio, ensino jornal, estudei toda a minha vida na Lise Andrioli, né? Aqui em Barreiros mesmo. Você dá aula de inglês aonde? Na SAFE, foi. SAFE, foi no Language Center aqui em Barreiros também. Os teus alunos, como é que receberam o M10? Então, meus alunos ficaram contentes, né? Falaram, alguns nem sabiam, na verdade, né? Eles disseram, você é escritor, que legal, tal. Então, foi bastante... Como é que é para um jovem de 18 anos encarar uma sala de aula? Pô, é... não é fácil. Não, mas é tranquilo. A gente se prepara, preparei bastante para uma professora. Então, é muito interessante. A sala de aula é uma maravilha, né? A gente convive com pessoas diferentes, né? A gente tenta passar o que a gente sabe. Aprende muita coisa deles também, né? E a gente vai conhecendo muita coisa. É muito gostoso. É uma maravilha, assim. Com que idade despertou esse teu lado aí? O lado do professor? É, você tinha quantos... Olha, na verdade, foi há pouco tempo. Porque quando eu era menor, eu tinha muitos projetos, né? Além de ser escritor, eu queria, né? Muita coisa. Até trabalhar na televisão, já pensei. Mas, há pouco tempo, na verdade, quando eu concluí o meu curso de inglês, né? E fiz o First Certificate, que é um certificado internacional, né? Aí que começou... aí que comecei a ter essa... Assim, a despertáculo... Pô, eu tenho uma certa facilidade de passar ideia para as pessoas e tal. Então, quem sabe dá certo, né? E deu o tamanho até... Já estou há dois anos mencionando. Você não pretende transformar o M10 para fazer a escrita em inglês? É uma ideia, é uma ideia. É um projeto, né? Mas, acho que primeiro a gente tem que batalhar o nosso espaço aqui no Brasil mesmo, né? Aí, quem sabe? Quem sabe? Legal. Eu conversei com o Peterson Silva, escritor. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito. Um jovem que está aí surgindo agora, né? Cheio de vontade. Uma obra espetacular. Eu li, viu? Eu ganhei de presente o M10, eu li. Obrigado. E, às vezes, a gente se transporta até para dentro dessa história. Muito interessante. A gente vive o personagem, né? Muitas vezes você pensa que é um personagem, quando você continua lendo um livro, você já vê que não é mais aquele, já é outro que está surgindo. Muito legal que você pode... Onde é que pode lhe de primeiro? É no m10livro.com.br. Lá tem todas as instruções. É nesse site que apareceu aí. Então, você pode procurar lá, que sem dúvida é um... Tem um presente aí, quem sabe, para o namorado, para a namorada, para os pais, né? É para o seu amigo, o M10 Petra Santos. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Valeu. Legal. A gente volta já, já de... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL